O que que tu sente quando tu senta naquela cadeira pra narrar, Linho? Não, antes de falar o que que eu sinto na cadeira, quando eu sinto naquela cadeira de pau pra narrar, porque não é nem um pouquinho confortável, porque o pessoal da equipe tá ligado nisso, que tem que falar como é que começou isso, né? Como é que o Diego nada a ver, daqui a pouco eu pegava o microfone, tá narrando o jogo de futebol, não tem nada a ver, como é que tá o mercado, como é que tá acontecendo tudo aí? Cara, aqui o Cazecorte depois de te dar uma olhada, né? É. Não, vamos cortar o caralho, nós vamos deixar essa porra aí. O diretor abandonou nós, tá? Nós estamos aqui com os três telefones gravando o bagulho. E aí eu levanto pra conferir isso, tá gravando? Pra ver o sacroflip, não tem ninguém pra olhar aqui, estamos sozinhos, eu e ele, bate pronto, de frente pro chapéu. O nosso diretor aí, nós vamos iniciar uma corrente de oração por ele, vai ser hoje. Mas tem bastante perrengue, né? Tem. Tem alguma coisa aí que eu poderia revelar, contar aí pra assessor, tô em casa? Ah, tem um. O que já aconteceu aqui? Tem duas entrevistas do nosso canal que se você perceber, não tem câmera de frente pro convidado, são duas. É. Uma. O que que aconteceu com uma? Uma eu vendi o celular com o vídeo dele. Inacreditável, tá? Fala, rapazinha, tá me chegando, mas não tá bom o podcast na hora. Temos no clima, né? Acho que, ó, tá gostoso. O que que tá acontecendo? Tá bacana, né? Tá legal, o dia aqui tá bom, hoje as cortinas estão abertas. Quando você vê as cortinas abertas é porque o clima tá gostoso. É, tá um dia nublado. Quando tem muito sol e história e quando tá muito ruim também o clima e história. Então quando você tá vendo essa cidade maravilhosa... É, olha aí, olha aqui pra trás. E você já pode perceber que a câmera já abriu e não tem mais ninguém aqui conosco, né? É, o pessoal pediu, pediu e pediu e mandou e-mail e mandou direct. Tem que fazer uma de frente a frente com o Chicão, né? E nós estamos no top 5 das mais vistas, tá? É. Do pessoal tem que remar aí. É, então nós vamos contar coisas que nós nunca contamos antes aqui nesse podcast. E os penhanks que aconteceu durante esse período todo. A gente não fechou um ano ainda, né, Chicão? Mas tem muita história pra contar. E nós vamos revelar agora, é sem filtro mesmo, beleza? Então você que tá ligadinho aqui, depois da vinheta do diretor, você vai acompanhar tudo com a gente, valeu? Baixe agora o Amigos de Assi e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigos de Assi. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Já passou a vinhetinha, mas eu quero pedir pra você que se inscreva no canal, deixe o seu like ou dislike. Já deixa o comentário aí, tô curtindo esse novo formato. Daqui um tempo você vai entender que nós vamos continuar assim, porque nós estamos migrando pra um estúdio novo, o nosso estúdio tá ficando com a nossa carinha, do nosso jeitinho. Então vai ser de frente lá, não teremos ninguém na ponta. Então esse formato aqui vai ser o formato... É pra se acostumando. Vai se acostumando já. Então você já deixa o like ou o dislike, faz alguma reação, elogia o degradê do Diego, tá sempre impecável, o que for. Baixe o aplicativo Amigos de Assi, não é bom pra mim, não é bom pro Di Assi, é bom pra você, que vai acompanhar as promoções, que vai ter desconto. Eu chego no mercado lá. Amigos de Assi, Amigos de Assi, eu boto ali. Ou o sócio torcedor, o pessoal que é aqui da cidade de Criciúma também ganha desconto com o sócio torcedor, Diego. É, eu sei disso, ganha desconto com o sócio torcedor. E tem mais uma informação, tá? O pessoal tá me mandando mensagem também que tão indo no Giassi, não tão encontrando o tal do Bife Anche, que o Chicão fala tanto. Pô, meu amigo, tem que entender um pouco mais de carne. Tivemos aqui uma entrevista com o JP Botique de Carne, vai poder contar tudo também, né? O Bife Anche nada mais é do que o Filé da Costela, né, Chicão? Filé da Costela. No Giassi da Avenida Centenário, eu compro, tá escrito Bife Anche. É, no mercado que não tiver escrito Bife Anche, é Filé da Costela, meu irmão. Beleza? Chicão, e aí? Tô devendo uma receita dessa semana, hein? Pois é? Falei que uma por semana. Então, até final da semana, eu vou ter que soltar um vídeo de alguma receita. Hoje teve polenta. Já comeu polenta com galinha, né? Claro. A minha esposa faz polenta com costela desfiada. E eu comi hoje, foi uma delícia. É, imagino, deve ter ficado muito bom, né? Então, acabaram as transmissões, pra você que acompanha o Diego nas redes sociais, nas mídias aí, você sabe que ele também é narrador, né? E nós tava rindo aqui antes de começar, que ele tem um... Eu, assim, eu acho que eu assisti mais o Diego do que ele lá no jogo. Eu não perdi a uma, né? A Carol dizia pra mim assim, amor, não assina o campeonato da Zona Sul, o noturno, porque daí tu fica em casa quarta-feira. Tá, beleza, mas daí eu ficava em casa assistindo o jogo da Zona Sul. É o programa, quarta da família. É, quarta da família. Aí eu peguei todos os bordões do Diego, tudo que ele falava ali, o jeito dele falar. Se o Diego não for e quiser botar uma fumaça e botar eu ali atrás, parece que eu... Já rola, porque tá sabendo tudo. Eu queria saber o que que tu sente, qual é a emoção, porque tu narra com o coração ali. Ah, eu sou a emoção. Eu vejo que ele... Mas o que que tu sente assim na hora? O que que tu sente quando tu senta naquela cadeira pra narrar ali? Não, antes de falar o que que eu sinto na cadeira, quando eu sinto naquela cadeira de pau pra narrar, porque não é nem um pouquinho confortável, porque o pessoal da equipe tá ligado nisso, que tem que falar como é que começou isso, né? Como é que o Diego nada a ver, daqui a pouco eu pegava o microfone, tá narrando jogo de futebol, não tem nada a ver. Eu sou apaixonado por futebol, jogo bola a vida inteira, quem me conhece sabe disso. E sempre escutei muito jogo na Gaúcha, nas próprias rádios aqui da região, Difusora, na época. Pô, nunca esqueço, quando eu era pequeno, a gente escutava jogo do Cristiúma na Difusora com Dante Bragato Neto, na época, na Difusora. E temos rádios referentes aqui em Cristiúma, né? O Dourado, a própria Rádio São Maior, enfim. E transmite jogos de futebol. Eu sempre, quando não dava ideia, hoje em dia tem a Sky Gato, né? Hoje em dia tem o Miau, né? É, antigamente não tinha nada. Mas se dá um Vendaval, acabou. É, antigamente não tinha nada, só tinha rádio, né, cara? A rádio. Então eu escutava futebol na rádio. E é emocionante na rádio. É, eu gostava e gosto muito disso. Então, eu faço parte da diretoria do Isara Futebol Clube, até subimos ano passado, fomos campeões da Série B da Alarme. Vamos jogar a Série S ano? E eu, como membro da diretoria, tinha um acordo com uma rádio da cidade pra fazer a transmissão dos jogos do Isara. Na semana do primeiro jogo, eles informaram, olha, não vai dar pra ir, tem jogo do Cristiúma e do Caravaggio, e a gente não tem equipe pra poder cobrir e cumprir esse compromisso. E aí eu disse, o pessoal deu aquela broxadinha, porque é bacana, né? A transmissão é bacana, porque o cara, o familiar, o amigo que não pode ir no jogo, não pode estar na beira do campo, tá acompanhando de casa, nos Estados Unidos, na Bahia, Salvador, Portugal, qualquer lugar do mundo, né? E aí, eu disse, não, eu vou dar um jeito, eu tenho um portal de notícias, o portal Isara News, e vou transmitir através do Facebook e do site. Ah, mas como é que tu vai fazer? Tu não tem equipe? Cara, eu vou dar um jeito. A missão dada é a missão cumprida. Contactei o Tiago, nosso diretor, falei com o Nicolas, falei com o Valeta. É Tiago e Tiago a tua equipe, né? É, os dois Ti, né? Os dois Tiago. Ti ao quadrado. Falei com o Tiago Reco, falei com o Kazê, falei com o Valeta, falei com o Nicolas, que são do Best Kick, que também tem entrevista deles aqui no canal, procura ali que tem, muito bacana, muito divertida, por sinal. E aí, peguei a entrevista, peguei o contato de todo mundo, criei um grupo, rapaz, vamos fazer a transmissão, pô, precisamos de uma internet e tal. Enfim, vamos resolvendo. Primeira transmissão, travando tudo, ninguém assistia nada, uma porcaria, mas a gente tava lá. Depois foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Chegamos até a final. Então, todos os jogos do Isara, durante a Série B, em casa, a gente transmitiu pelo Facebook do Isara News. Aí, beleza, transmitimos, ficou legal. No final do ano passado, a gente recebeu uma ligação, ô, por que vocês não querem transmitir o Suíço da Zona Sul? Digo, ô, cara, como é que funciona isso? Não, a gente tinha um pessoal que transmitia e tal, 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 tal. Eu digo, olha, vamos sentar pra dar uma conversada, pra mim abrir mão no meu verão tem que valer a pena, né? Tu gosta do verãozinho, né? Ah, tá louco, cara. O cara trabalha o ano inteiro pra ter o verãozinho, né? Pra dar uma passeada e tal. Escolha, pra mim abrir mão no meu verão, porque as transmissões foram todas as quartas e sábados. Então, tipo, quarta-feira, beleza. Meio de semana, trabalhei, correria. Mas se quiser passear, ficar uma semana também já não dá, porque tem quarta. E no sábado, sábado à tarde, então meio que quebrava o sábado, entendeu? Tipo, se esse tu queria dar esticadinha, pô, amanhã à tarde tem compromisso, não dava. Aí sábado, quando tu ia, saia de lá quebrado. Aí só tinha o sábado à noite ali, tu já tava meio cansadão, porque cansa pra caramba e tal. Só aproveitava o domingo. Só tinha o domingo ali. Aí no outro dia a gente tem que trabalhar de novo. Então, eu digo, pô, tem que valer a pena. Foram quantas semanas lá, Tim? Foram oito semanas. Oito semanas. O mês de janeiro e fevereiro inteiro, né? Começou na primeira semana de janeiro e finalizou agora na última semana de fevereiro. E, cara, mas foi muito legal, assim. Foi uma brincadeira que eu falei. Cara, foi uma brincadeira. Claro que foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira. Não que eu diga que isso foi uma brincadeira séria, mas foi uma brincadeira com muita responsabilidade. Eu não faltei nenhuma transmissão. Eu cometi um erro durante os dois meses. Um dia que eu esqueci o carregador do notebook pra fazer a transmissão. Ah, tu perguntou se tinha alguém na Sara pra ligar, eu lembro. E aí consegui resolver. Consegui resolver com os contatos de amigos, resolvi. Foi o erro que eu cometi ali. Mas tive em todas as transmissões, eu tava lá. E no decorrer do passado, no decorrer do tempo e do campeonato, o cara ia pegando algumas artimanhas que o cara não tinha, que tu vai pegando no decorrer. Tu vai exercitando, né, Chicão? Tu vai narrando, tu vai exercitando. Alguns jeitos de narrar, como tu falou ali no final da frase. Joga muito esse cara aí, né? Tu tá jogando o Chicão, é brincadeira, não. Você nem sabia que vinha, né? Então esse tipo de coisa, o cara vai pegando cada um no seu jeito. Mas é sempre com emoção, porque se não tiver emoção, não tem porquê, né? Então a gente começou a conhecer muita gente, o pessoal do futebol amador, a gente foi se relacionando. Muito, mas muito, muito, muito feedback positivo. Alguns feedbacks que eu não chamo de negativo, mas alguns feedbacks de, ô, faz de tal jeito que eu acho que vai ficar melhor. Positivos também, então, né? É, exatamente. Ou eu acho que nós podíamos fazer tal jeito. Pô, legal, show de bola. Por isso que a gente foi aprimorando. E no final do campeonato, quem ouve a primeira transmissão, acompanha a primeira transmissão, assiste lá no Facebook do Instagram News. E afinal, vê uma diferença muito gritante. Pelo menos eu observo isso, né? Mas a gente contou com uma equipe gigantesca. O Bita de comentarista é um fenômeno. O Marquinhos de repórter de campo também, porra, deu um banho. O gurisão tem 16 anos, imagina. O Marquinhos tem 16 anos. 16 anos. Mas é um veterano. Anota o nome dele, Marcos Darotti. Eu duvido se você daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eu falo assim, pô, o Diego falou lá atrás mesmo que esse guris é um fenômeno. Vai ser um fenômeno, já é, né? Então, entrava bem na hora da deixa do jogo e tal. O Matheus também esteve com vocês. Porra, quando o Marquinhos não podia, o Bita descia e o Matheus Rabelo vinha. Quando um dia que o Bita e o Marquinhos não podiam ir. O Matheus estava comigo e a gente fez o contrato, o nosso amigo lá da praia, o Zé Adílio, para fazer o repórter de campo. Também foi muito bem também. Então, na ausência de um ou de outro, a gente pôde compensar e colocar alguém no mesmo nível, entendeu? Então, por isso que o negócio rodou legal, assim. Então, mas foi muito bacana, cara. Experiência bacana. E eu apaixonado por futebol. No lado de amigos, na praia. E ainda tinha um danoninho durante a transmissão, que a gente gosta um pouco. Então, principalmente naquele dia de calor, né? Que não batia nenhuma brisa lá. O cara derretia lá dentro. E quando batia a brisa, enchia você de terra lá dentro. É, e quando chovia. Que chovia aquilo lá e lavava lá dentro. Tinha mais chuva dentro do container do que fora. Então, alguns perrengues assim. Mas aqui no final, acho que foi missão cumprida. Missão dada foi missão cumprida realmente. E com o horror. Próximo passo. Missarense? Então, cara. Posso ter muita gente perguntando se a gente vai fazer a final do alarme agora. Se a gente vai fazer a final do praião agora. Se a gente vai fazer alarme. Se a gente vai fazer o campeonato de Sanense. Campeonato de Sanense é difícil. Difícil porque cada um tá com time, né? Cada um tem um time, cada um tem um campo. E correria também, né? E o que implica muito a transmissão. Mas o Isara vão continuar? O Isara sim. A transmissão implica muito a internet, né? Então, tu tem que ter um local com uma internet boa e tal, tal. O Isara, a gente tem a ideia de continuar transmitindo os jogos de casa. Serão no Barão ainda? Não, essa é uma dúvida que a gente tem ainda. Não tá definido. Então, a partir do momento que definir, a gente vai sentar com a diretoria e apresentar pra eles o projeto. Se achar que dá legal, a gente vai. Se de repente não rolar também paciência, né? Mas é um desejo nosso fazer isso. Teve algum momento que algum atleta fez um gol lá e tu sentiu que o anticristo, o diabo, ele interferiu, não é coisa assim? Como assim? Um atleta fez um gol e a câmera não funcionou. Não pegou o gol do atleta. Sabe por que ele tá falando isso? Porque no dia que ele fez o gol foi o dia que caiu o mundo de chuva. Chuvinha mais dentro do que fora. E na hora que ele fez o gol a câmera tá virada pra gente porque não tinha como filmar o gol, entendeu? Mas tu foi salvo pelo lazo, né? Foi o chefe lazo. Se não fosse o lazo... O chefe lazo tem um canal. E se inscreva no canal do chefe lazo aí. É chefe lazo, né? Acho que sim. Nós vamos botar na descrição aqui. Na descrição do vídeo aqui. E aí eu fico acompanhando ele todos os dias, toda a vida, pra no dia que eu faço o gol a câmera não pegar. É complicado, né? Mas o chefe lazo tava lá, né? São, são o chefe lazo. É, Deus sabe o que faz. Então o chefe lazo filmou o gol do Chicão. Me entregou, me entregou. Olha, a minha narração com a imagem do chefe lazo ficou um show, né? Eu tenho um departamento de marketing que mora comigo, dorme comigo, né? A equipe que ele tem de marketing não existe, né? E aí conseguimos filmar. Mas foi justamente naquele dia, cara. É um azar, vou te contar, né? Azar ou sorte, né? Eu quero ter que pensar pelo lado positivo, né? Sorte que o lazo tava ali, né? Pra poder pegar o teu gol e tudo mais. A sorte é a Carol na minha vida, né? Que daí botou o vídeo com a narração, né? Fez a montagem pra mim também. Foi, foi, foi. Mas é um projeto legal, cara. Projeto bacana. Provavelmente a gente deve transmitir os jogos do Isara em casa, na Série A da Alarme. O Isarense, bem provável, a gente deve fazer a final. Bem provavelmente a gente deve fazer a final do Isarense. Do Praia é um pouco mais difícil, porque já é agora. Então já tem uma emissora fazendo transmissão lá. Então eu acho que, se eu tiver que dar a opinião agora, sim. Eu acho que não vai rolar. Mas é um desejo de muita gente. Muita gente manda mensagem, perguntando, WhatsApp, inclusive. Pô, vocês têm que estar na final do Praia e tal. Mas a gente não se programou pra isso. Eu vou junto. Se tiver um microfone pra mim, eu vou junto. Se for na final do Praia, eu vou junto. É, então... Porque o pessoal gostou do jeito descontraído a gente transmitir, né, cara? Deu jeito particular, a gente não tentou seguir regrinha de nada. É do nosso jeito mesmo. O pessoal interagindo direto nos comentários. E tu mesmo, como muitas vezes estava participando. Ah, o fulano de tal, o fulano tem 42 anos. Não, o ciclano foi... O artilheiro foi o beltrano. Então o pessoal toda hora comentando e participando com a gente foi muito bacana. A gente bateu o pico aí de mais de 300 pessoas simultâneas. E vídeos com 6, 7 mil visualizações. Então foi bem surpreendente. Deu muito mais do que a gente deu no Isara. E tu sente que isso aí... Porque é um network gigantesco ali, né? Ah, sensacional. Tu sente que isso aí interfere alguma coisa no teu negócio? Sensacional. Na legado, comunicação ou... Não só na legado, mas acho que no relacionamento do pessoal mesmo. Porque, tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu estava no final de semana em Torres. Passou o carnaval e tal. E aí recebi a mensagem do Édipo. O Édipo jogou com 100 vaidades no... Sem lateral direito. Foi para a final. Fez um gol olímpico. Vocês filmaram, pegaram a filmagem. Eu estava assistindo online quando ele fez a transmissão. Golaço. E aí o Édipo... Quando você faz a transmissão... Porque, pô, a gente deu moral para muita gente a transmissão. Eu não estava lá para querer avacalhar ou falar mal de ninguém, né, cara? Era só para dar moral. E aí a gente conseguiu uma relação boa, assim, com bastante jogador e tal. E aí eu estava no final de semana. Pô, estou indo à noite aí jogar e tal. Eu disse, pô, me passa a localização que eu vou ir dar uma olhada no jogo de vocês. Ele, não, vem com a gelada por minha conta. Eu brincando e tal. Acabou que ele não teve o jogo. Cancelaram o jogo em cima da hora. Ele não foi e tal. Mas é uma relação que o cara vai acontecendo com gente que o cara eu não poderia conhecer, talvez. Ou dificilmente conheceria, enfim. Mas que a transmissão proporcionou isso para... Não só para mim, mas para o Bita, para os meninos todos. E, enfim, foi um projeto que foi sensacional, assim. Da minha parte foi bacana. E o Chicão foi campeão, né? Eu dei a volta olímpica, né? Deu a volta olímpica, levantou o troféu, botou a medalha de ouro no peito. Como é que foi essa experiência do Finistã para campeão, Chicão? Eu fui o único campeonato que eu decidi jogar no verão, né? Eu tinha alguns amigos que estavam na diretoria de um time no Praião, que eu poderia estar jogando ali. Mas estou com bebê pequeno. E a Carol também, às vezes a gente quer dar um voltinho no final de semana. Eu digo, não, vou jogar só o nosso dia união, nosso time e um time de amigos. E deu tudo certo no final, né? Quando o clima é daquela maneira que estava o nosso time ali, eu, olha... Tu lembra que tu conversou comigo no começo do campeonato e eu falei só se deu uma zebra para nós não ser campeão? Eu falei isso aí no começo do campeonato. Falou, falou. E é uma coisa que eu costumo dizer sempre, o campeão não se surpreende. O campeão não vai se surpreender. Se tu chegar para o Michael Phelps e perguntar para ele assim, ó... Cara, como é que tu se sente? Sete, oito medalhas olímpicas... Ele vai dizer, não, eu treinei todo dia. Então, por exemplo, tu vê um destaque do campeonato que foi o Dedê. Ele treina quase todo dia. Se tu perguntar para o Dedê, Dedê é uma surpresa do seu destaque, ele vai dizer, cara, eu treino todo dia. O campeão não se surpreende. Se tu pegar o melhor jornalista do país e dizer, cara, tu é o melhor jornalista, tu está surpreso, ele vai dizer, não, eu leio todo dia, eu estudo todo dia. O campeão nunca vai se surpreender. Então, cara, quando ele se prepara, seja lá o que for, eu tenho certeza que tu, depois que tu começou a narração, tu começou a olhar para os narradores de outra forma. Tu começou a observar alguns narradores que tu não observava. Por quê? Porque tu estava naquele meio ali e tu começa a buscar aquilo ali. E quando tu tem um resultado positivo, um feedback positivo, não é porque foi uma obra do acaso, é porque tu se preparou. Então, eu costumo dizer que Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Tem que estar pronto. E assim é em toda vida. Assim é um vendedor, assim é um advogado. Se tu pegar o melhor advogado, aqui na região nós temos algumas pessoas de nome, nós temos um amigo nosso que é juiz, que se formou em direito com outros amigos nossos e se tornou juiz. Se tu perguntar para ele assim, é uma surpresa, ele vai dizer o quê? Eu estudei, cara. O campeão, ele não surpreende. Então, assim, nós pegamos um time muito bom na final, mas eu tinha certeza que conhecendo meus jogadores ali, que estavam ali, que era o Dedê, o Felipe, o Cleiton, os caras treinam muito, cara. Podia ser que a gente ficasse vice, mas a probabilidade de ser campeão é muito grande. Sempre quando esse pessoal... E eu sempre estou acompanhando eles. Sempre quando eles chegam numa final, essa galera, a probabilidade deles de ser campeões é grande, porque eles treinam demais, treinam demais. E o trabalho devolve, né? O trabalho ele sempre devolve. Então, às vezes eu converso com um ou com outro empresário aqui da cidade, ou com, às vezes, alguém que está começando nas vendas agora, que vem falar comigo, Bax, eu estou, Bá, cara, mas a venda está ruim, não sei o quê, eu não sei o que eu faço, eu prospecto, eu faço vídeo, eu apareço. O que falta? O que falta é tempo fazendo isso. Tu começou a fazer isso agora? É isso aí. Daqui dois, três anos fazendo isso, o pessoal vai te conhecer como o cara que... As pessoas já estão te conhecendo como o Diego. Como o Diego? Tem um amigo meu que chegou, o Diego, eu vi o Diego narrando. Eu falei, é, o Diego está narrando. Daqui dois, três anos, talvez as pessoas nem te conheçam mais como o Diego da Agência de Comunicação. É o Diego, o Diego lá, cara, do jogo de futebol, da Rádio Sara, do Sara News, da narração. Então, o trabalho ele sempre devolve, né? Tu falou em venda agora, como é que estão as vendas aí, teu negócio, está girando, qual é a dificuldade, qual é a... Como é que está o mercado, como é que está acontecendo tudo aí? Cara, Aqui o caso é corte depois de te dar uma olhada, né? É. Não, vamos cortar o caralho, nós vamos deixar essa porra aí. O diretor abandonou nós, tá? Nós estamos aqui com os três telefones gravando o bagulho. E aí, levanta para conferir, você está gravando? Para ver, sacrofim, porque não tem ninguém para olhar aqui, estamos sozinhos, eu e ele, bate pronto, de frente para o chapéu. O nosso diretor aí, nós vamos iniciar uma corrente de oração por ele, vai ser hoje. É, pelo amor de Deus, que homem é zarado. Bate no carro dele, um gafanhoto, entra dentro do motor, estrói o motor, põe o motor, é complicado. Preto, vamos lá, como é que está a venda, dificuldade, como é que está o mercado? Eu trabalho com, o meu carro-chefe é celular, né? Sim, é celular, né? Você está vendo essa qualidade aí, meu querido, é telefone celular, que é coisa assim. É, chama, chama, papai. E aí, até a Carol estava conversando comigo esses dias, porque uma loja grande do nosso país aqui, começou a pegar celulares na troca também agora. É. É, daí a Carol, ah, mas eu, eu, ah, amor, nós temos que ficar ligados. Não, Carol, o nosso cliente é o nosso cliente, cara. O vendedor, ele tem que saber isso aí, ele tem que saber onde é que está o cliente dele. Vão ter pessoas que vão procurar a tua agência, porque conhece a tua agência e quer a tua agência. E não importa o valor que for, não importa a situação que for, a circunstância, eles querem comprar contigo. Quando vem alguma pessoa, geralmente, e geralmente é assim, vem por indicação, ou vê um anúncio no Instagram e conversa com alguém sobre, ou tu conhece, imagina lá o fulano de gente boa e tal, a pessoa já te conhece, ela já vem conhecendo. Graças a Deus a gente conseguiu, aqui na região, ter esse conhecimento assim, das pessoas procurarem, porque conhece a gente, não é porque, ah, uma promoção, ou porque, né, até porque não tem muita diferença o preço, né, vai ter aquela pessoa que se esforça mais, que aparece mais nas redes sociais, que hoje é o nosso carro-chefe de vendas, que gera mais conteúdo, que está por dentro do que está acontecendo no momento, por exemplo, aquele marketing de conteúdo que eu faço. Deixa eu te perguntar, como é que é isso aí? É tu que escolhe, Não, eu vou atrás, eu fuso, eu pesquiso, eu digo que é um absurdo a pessoa ter um iPhone. É Copcat, como diz o Quarton. É Copcat. É um absurdo a pessoa ter um iPhone, só porque tem uma maçã atrás. Ela tem que saber as ferramentas que tem. Eu aprendi muita coisa na conta de Instagram. Uma pessoa que trabalha com, cara, uma pessoa que faz filmagem, que faz edição, hoje ela pode fazer tudo pelo celular. Às vezes ela não sabe. Às vezes ela não sabe. Aí ela... Também não vai atrás para saber. E também não vai atrás para saber. Só que o marketing de conteúdo, já faz mais de um ano que isso acontece, que isso é uma realidade no Brasil. Que o cara que faz um hambúrguer, ensina como fazer um hambúrguer, o próprio hambúrguer dele. Que o cara que faz um... Uma paeja ensina como fazer a própria paeja dele certinho e não esconde o jogo. Esse marketing de conteúdo já faz tempo que está. Só que quem está por dentro é que faz. Não é todo mundo que faz. Algumas pessoas aqui na região ainda fazem. Tem umas duas, três pessoas que fazem. Até são parceiros meus. Mas a venda, ela se atualiza toda a vida, cara. Tem outras formas de vender. Quando eu marco uma reunião contigo e tu me diz sim, eu te vendi. Tu vai me dar o teu tempo. A venda começa aí. A venda não é só... As pessoas, elas mistificam... A venda fica fofinha, né? Ah, eu vou lá, apresento o produto, ganho o cara no papo e ele me faz o piques, eu pago no cartão e o dinheiro entrou... Mas a venda é muito mais do que isso, né? Claro. E aí, eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, tu sabe disso, né? Eu leio bastante, eu faço bastante curso. Muitas coisas que eu estudo eu não aplico no meu negócio, porque não... Por exemplo, eu estudo... Agora eu estou lendo um livro que fala muito sobre representante comercial e eu não sou... Eu não vou visitar os clientes, os clientes que geralmente vêm até mim, né? Mas eu estou estudando isso aí também, porque é uma área da venda e se acontecer alguma situação eu preciso estar preparado, né? É, porque as pessoas quando enxergam ali, vê tu no Instagram da Central ou a Carol, enfim, que às vezes a Carol aparece, tem que aparecer mais, a Carol aparece pouco, né? A Carol é fenômeno, quando ela aparece, ah, os stories ali batem. Bomba, né? Fala muito bem, né? Fala muito bem e aí o cara vê ali, mas não sabe o que acontece por trás, né? Cara, ó... Que é essa questão do estudo, da busca de conteúdo, grava, regrava, faz de novo... É o que... É o que eu costumo falar, é... Às vezes tu vê, por exemplo, o Luan, que teve aqui no programa, o Luan... Clash War. Clash War. E tu vê assim, ah, o cara... Igual falaram aqui na cidade, ah, o cara está ganhando dinheiro com um joguinho. Cara, não é fácil, velho. Todo dia gera conteúdo, gravar, editar, publicar. Cara, tu pensa o Luan, que está mais de um ano no mesmo jogo, cara. Chega uma hora que... Chega uma hora que acabou os conteúdos, cara. É, tem que toda hora buscar uma coisa diferente, né? Não é fácil, cara. Não é fácil, eu apareço... Olha, difícil o dia que eu não apareço na central do portado e eu nunca... Eu sempre falo uma coisa diferente. Não é fácil, cara. É. Tu grava 50 vezes, tu erra uma palavra, tu não está olhando para a câmera, está olhando para a tela... Mas se tu se dedicar, sempre vai ter um assunto novo. Sempre tem um assunto novo. Alguma coisa acontecendo no momento, traz para a tua realidade, para o teu negócio, e tu tenta... E tu tem que entender o algoritmo também, né? É isso, mano. Se tu não estiver ali todos os dias, se tu não estiver postando vídeos, se tu não estiver... Interagindo. Interagindo, a tua visualização vai caindo, aquilo ali vende, a visualização vende. O Instagram vai estar te mostrando para mais pessoas, quando alguém procura iPhone, quando alguém procura... Vai aparecer eu ali. E esse tal de algoritmo é um dos motivos a gente está construindo o nosso próprio estúdio, né? É isso aí, exatamente. Nós vamos fazer ao vivo, né? Você que está nos acompanhando, daqui a pouco você vai poder interagir no chat. Nós vamos estar aqui, acompanhando, vai estar ao vivo a nossa entrevista, sempre com o convidado, obviamente, né? E você vai estar em casa acompanhando no chat, fazendo perguntas, comentando e tal, interagindo, fazendo o Nego Pix. Então vai ser bacana, porque daí você vai participar da entrevista junto com a gente, né, Chicão? Deixar mais interativo o negócio, né? E o podcast, o Taon Podcast, para mim, ele foi... Quando nós iniciamos, a minha ideia era... Era histórias que inspiram mesmo, né? Eu fui conversar com o Diego, e o Diego... Já assim... Também se encarnou, e vamos lá e tocamos ficha. Mas o podcast, para mim, ele foi muito agregador. Eu... Claro. Cara, o que é que eu fiz de network, conheci pessoas novas, aprendi com muita gente. Aprendizado. Danado. E... E assim, eu queria ter mais tempo para gravar mais. Claro. Para fazer umas duas, três vezes na semana. Isso. Eu também. A gente não consegue, o Diego tem a correria dele, tem as minhas correrias. Mas agora com o estúdio, fica mais fácil, questão flexibilidade de horário, a gente pode fazer no horário que a gente achar que dá para nós, porque o estúdio vai estar lá prontinho, pode ser de madrugada, pode ser qualquer... Vamos fazer um 12 horas, de repente. E alguns convidados... podem em outro horário também, né? Exatamente. Fechou. Vai ter mais flexibilidade de horário. Então, você que prefere a sete, vai ter às vezes um a sete. Você que prefere meio-dia, às vezes pode ter um meio-dia. É isso mesmo, então... Mas nós vamos divulgando tudo com bastante antecedência, mas é bacana que o negócio está ficando bonito. Já está nos retoques finais, mais o que? Chica, mais umas duas semaninhas? Para se arrepender, né? É gasto que não acaba mais. É, obra, obra é assim, né? Mais umas duas semaninhas, já está pôr de bala. Mais umas duas semaninhas, né? Aí nós vamos informar aqui, nós vamos divulgar, com certeza você vai ficar sabendo com antecedência. Talvez no nosso Instagram vai estar sabendo tudo. Para a gente poder levar para você conteúdo ao vivo agora, com a sua interação, com a sua participação. Porque é bacana a gente depois ler os comentários, os feedbacks e tal. Mas imagina se a gente tivesse esses comentários, esses feedbacks, durante a entrevista, né? Então, pouca demora, você conhece o convidado. E também as pessoas vão poder fazer perguntas, né? Exatamente, é isso aí. O convidado está aqui, o cara tem uma dúvida em casa e o convidado não aborda o assunto. A dúvida que o cara tinha, o cara, eu queria saber dele e aquilo lá. Fiquei sabendo tal coisa, é verdade, é mentira. Por exemplo, teve agora o Felipe aqui, né? O Felipe Colombo teve aqui e ele tem um livro, né? Acredito que muitas pessoas que assistiram já leram o livro dele. Às vezes alguém tem alguma dúvida de alguma coisa, o Zé Firo, teve que ter um livro, tem uma história, às vezes alguém quer saber alguma coisa, manda a pergunta ali e a gente prontamente já vai... E já vai passar. Eu vou gravar alguns conteúdos no estúdio também de vendas, tá? Ah, é? Estou me preparando para gravar uns conteúdos de vendas no estúdio. Vai ser bacana. Vai ser. Vai ser bacana, porque o estúdio ficou legal, tem muita gente perguntando, tá aí, não vai ter mais o quê? Essas transmissões, vocês vão continuar? Não vai continuar? Vão fazer alguns programas? Não vão? Vão fazer... Não sabemos nada ainda. Tudo está em fase de estudos, mas pode ter certeza que assim que tiver novidade você vai ficar sabendo. A do estúdio nós já estamos antecipando, né? Já estamos antecipando, mas não sabe os detalhes, né? É. Tem detalhes. Tem coisas e coisas que vão acontecer aí. Vai ficar do nosso jeitinho. É, vai ter umas parcerias legais. Não me deram a chave ainda, né? Só o Diego Bruno da Javera. Eu também não tenho? Não me deram a chave. É que a minha atua é compartilhada. A minha atua é compartilhada. Daí é, daí nós não fizemos cópia, a gente tem que deixar sempre num local escondido, porque daí quando um vai, vai lá e bota de volta, né? E agora, pegou o final de semana agora, tu já pegou e se jogou então? Pra onde? Porque foi o primeiro final de semana do teu sem dúvida no chão, né? Ah, primeiro final de semana, sem o... Não foi o final de semana, na verdade, né? Não, foi, na verdade, tem mais. Sábado teve. Primeiro vai ser agora, final de semana que vem sim. Vai ser o próximo, né? Mas peguei um diazinho aí pra dar uma descansada, ficar com o afilhado, uma espairecida e uma recarregada de energia, né? Fui pro meu cantinho, né? Torres, né? Quem é de Torres sabe, né? Posso comer maçã do amor. Visse? Tem um cara em Torres, pra quem tá acompanhando, se conhece a Praia de Torres, pô, a Praia de Torres é um fenômeno, né? Eu passo lá desde quando eu nasci, todo verão. Minha vó tem que casar lá, enfim. E aí tem um cara que passa lá em Torres, vendendo maçã do amor e algodão doce. Pô, esse cara é conhecido pra cacete. E aí esse cara, toda vida ele passa lá, maçã do amor, algodão doce, maçã do amor, maçã do amor. E eu falava pra esse cara direto, aí estive lá agora no carnaval, daí gravei um vídeo desse cara e mandei pra ti. Viu isso como tem? Maçã do amor, Diego. Maçã do amor. E como é que tu, como é que tu acha que tá caminhando o mercado da publicidade, do marketing nesse... Cara, é... O ano brasileiro começa agora, depois do carnaval. É, hoje um cliente falou isso pra mim. Eu disse, tá aí, cara, como é que foi o final de semana? Eu disse, cara, agora o ano começa de verdade, vou vir pra minha academia, vou focar bem no meu negócio e tal, tal, tal. Pô, mas aí já perdeu dois meses, né? O pensamento que eu tenho, né? É, mas o cara tá... Regradinho não é o cara também, né? Não, porque você vai começar agora. Você vai comer hambúrguer de madrugada? Ah, essa daí, que pena que não pode contar aqui. Mas essa daí é foda. Mas o... Eu consigo falar do meu negócio, né, cara? Do... Da Legado, que é o... Minha empresa, que é minha e do Lice e tal. A gente teve uma decisão no ano passado em... Em fazer algumas... Alguns reajustes de contratos e tudo mais. E dar um passinho pra trás pra dar três pra frente, né? E já deu certo. Então, a decisão que a gente tomou no ano passado, estamos agora entrando no mês de março e não tem o que reclamar. Só agradecer a confiança de todo mundo e ter certeza que a gente tá dando melhor em cada contrato que a gente fecha, cada... Que a gente não... Como diz o Chico, vender simplesmente pra receber não faz sentido, né? Então, quando tu fecha um contrato simplesmente pra receber também não faz sentido também. Então, a gente quer ver o negócio crescer, e quer ver o cliente satisfeito e tal. Então... A gente não comemora a venda, comemora a entrega, né? Claro, exatamente. Pô, quando recebe um feedback positivo do cliente. Como eu recebi hoje de manhã e tal num grupo, pô, sensacional. Parabéns. Gostei muito do planejamento, do projeto que vocês estão fazendo e tal. Enfim, isso aí é o que acaba nos dando... Nos motivando a cada dia a continuar trabalhando e entregando melhor. Agradecer a equipe publicamente aqui, os meninos todos trabalhando com a gente lá, o pessoal que não trabalha lá, que trabalha fora também, que também dá todo o suporte pra gente. E dizer que a legado tá bacana, tá legal e vai ficar melhor ainda, com o passar do tempo. O importante é o cara dar o passinho conforme a perna alcança, né? Então, isso a gente tem feito com bastante responsabilidade e por isso que vem dado certo. O pessoal tem perguntado, Munticão, se vai haver alguns tipos de programas dentro do Facebook do Saara News. Programa de esporte, de cultura, lazer e tudo mais. Isso, como eu falei, não tá definido ainda. Mas tem algumas situações que tem muita gente perguntando, porque tá chegando agora o ano de 2000, agora de 22, tem eleição pra deputado, pra governador, pra presidente, enfim. A gente vai tentar fazer algumas entrevistas com quem a gente conseguir dentro do Facebook do Saara News. Ou, de repente, até mesmo aqui dentro do um podcast, né? Pra tentar levar pras pessoas, porque tem muita gente que não tem nem ideia em quem vai votar, não conhece nenhum candidato. Pô, e tem um monte de gente bacana, cara. Pô, tem muita gente bacana e tem gente que não é bacana também, mas tem gente que quer saber realmente se a informação que tem que se confirma e com o chat isso é bacana ter. A pessoa pergunta na hora. Claro, na hora. Eleição chegando, perguntou pro candidato, tá aí, tu, tu é o quê? Tu vai fazer o quê? Qual que é a tua? O que que tu fez? Enfim, eu acho que isso é bacana a gente trazer, porque esse programa, como é nada mais é do que História que Inspira, mas a gente também tem uma missão social, né, cara? Que é levar conteúdo, informação pras pessoas e a gente não se furta de nenhum assunto. Tá chegando a eleição, nós vamos trazer o candidato aqui ou a candidata que o pessoal também sugerir pra trazer e vão abrir espaço pra todo mundo pra poder tirar dúvida e poder formar melhor a sua opinião na hora da votação, né? O Lula mandou a mensagem e o Bolsonaro a gente não conseguiu agendar ainda, vamos ver como é que a gente faz ali, né? Na verdade, o Bolsonaro mandou também? Mandou os dois. Eu nem cheguei a ver o pessoal da assessoria, não passou isso aí. Mandaram mensagem de manhã. Ah, foi hoje de manhã. Hoje de manhã. A mensagem. Então vamos trazer pra você, né? Tudo que a gente puder. O Lula teve no podpá, né? Teve no podpá e o Fih estourou, né? Era o... Esse gão e esse mitico. Esse mitico foi fora. Então nós vamos também trazer isso pra cá também. Sobre comemorar a entrega, não comemorar a venda, eu vendi um celular pra ti, né? Tu olha o que eu comemoro. Eu vendi um celular pra ti. Tu tinha um iPhone 11 que eu já tinha comprado comigo. E aí eu te vendi um 12 Pro Max. Fechou. Beleza, eu te vendi ali, fizemos um negócio e tal. Final de semana tu foi num casamento. Quando tu foi num casamento, tu falou pra mim assim, ó. Cara, tá todo mundo querendo bater foto com o meu celular porque a câmera é boa. É, foi, foi. Essa é a entrega. Te falei na hora, né? Ô Ney, eu tô no casamento, tá foda. Todo mundo quer bater foto com o telefone aqui, com o telefone aqui é pica. O pessoal que é corretor de imóveis, às vezes come... Não é a venda, é a entrega. É quando a pessoa faz o jantar e recebe a família no apartamento ali. Cara, recebi minha família hoje, era que gostaram do apartamento. Cara, essa casa aqui é top, meu filho amou, aqui tá feliz. Meu filho não saia do quarto, só ficava no celular, agora tá aproveitando aqui o pátio. Essa é a entrega. Fechou. É isso, cara, trabalha com venda, você tem que comemorar. E não é quem é mais bonito, não é quem tem o melhor diploma, não é. Hoje eu tava de manhã escutando um podcast do Nelson Williams no BruneCast. E aí o Thiago Brunei perguntou pra ele, tá, tem um monte de advogado rico, mas tem um monte de advogado que passa fome. Se não é o diploma que define, é o quê? É isso aí. É isso aí. No teu meio é isso aí. Se não é o diploma que define é o quê? É o algo a mais que cada um vai ter. É a dedicação, é a entrega que cada um vai ter. E na venda não é diferente. Cara, eu tenho... E eu sou tão apaixonado por venda que eu tenho uma loja aqui no centro de Criciúma que eu entro numa loja pra ver um vendedor lá atender, cara. Por quê? Tão bom que o vendedor é, cara. Tá fã do cara. Eu entro e fico ali perto com o Tandigo Bacar, esse cara aí é... Tu é fã do cara. Esse cara é fora de sério, cara. Eu entro ali, é uma loja de calçada, eu vou pertinho dele e faço que eu tô vendo calçada ali pra ver o cara atender. Só pra pegar o... Tão bom que o cara aí que ele... A caída do cara. Porque não é fácil tu encontrar um cara atencioso, dedicado, paciente. Geralmente o pessoal, hoje em dia, o pessoal tá de saco cheio de tudo, cara. O candidato A não presta, o candidato B não presta, um é vagabundo, o outro é ladrão. O vizinho safado só fica escutando barões da pisadinha o dia inteiro aqui. O prefeito da cidade tá cheio de buracos, cidade aqui nojenta, então as pessoas tão assim, cara. hoje em dia. Ninguém tem mais paciência pra nada, cara. E daí depois essa pessoa vai descobrir que quem não prestava mesmo era ela. Quem não prestava mesmo era ela. Não, eram os outros e tal, isso e aquilo. Esse é o amigo da onça, né? É. Sabe qual é o amigo da onça? Não. Tu tá num... numa floresta com uma onça. E aí a onça te ataca. O que que tu faz? Corro, sei lá. Não, mas não dá pra correr, tu tá cansado. Tenta convencer a onça não te fazer. Não, mas a onça não... O amigo da onça, ele sempre quer ajudar a onça. Tu vai subir lá, mas não tem árvore. Não, mas tu vai no buraco. Não, mas não tem buraco. O cara quer só ajudar a onça que então é amigo meu é da onça. Então esse aí só é amigo da onça. É amigo da onça. O pessoal tá assim, tá de saco cheio de tudo, ninguém mais presta. O iPhone é uma bosta, o Samsung daí também é uma bosta. Vou comprar um Xiaomi. Aí compro um Xiaomi, esse japonês. Xiaomi não presta, vou voltar pro iPhone. É assim que funciona. É. Todo dia tem. Poxa, nós já estamos quase um ano com o projeto, mas quem vem em casa aqui, pô, legal, bacana, vai evoluindo, vai melhorando a qualidade, vai melhorando tudo, né? Mas tem bastante perrengue, né? Tem. Tem alguma coisa aí que eu poderia revelar, contar aí pra assessor do que já aconteceu aqui? Tem duas entrevistas. Se você... O que é? Tem duas entrevistas do nosso canal que se você perceber não tem câmera de frente pro convidado. São duas. É. Uma. O que que aconteceu com uma? Uma eu vendi o celular com o vídeo dele. Inacreditável, tá? Inacreditável. Conta, conta, conta. Eu vendi o cara. Eu saí daqui do podcast e os celulares que nós usamos pra gravar aqui são celulares... São celulares da central do portado. E aí eu gravei tudo aqui e tal e eu saí daqui, um cliente me chamou, acho que eu tenho tal celular pra vender. Eu digo, tenho. E peguei o celular e resetei o celular e fiz a transferência de dados do cliente e vendi. Cara, o cliente saiu ali do nosso escritório. Acho que ele só saiu e tudo é que vai puxar. Ele só saiu, cara. Já me deu uma semi-depressão, cara. Eu digo assim... Uma semi-depressão. Eu digo, ai, vendi o celular com o vídeo dentro. Cara, acabou. Rapaz, eu contei... Não, se estivesse com o vídeo dentro ainda, nós ia pedir pra ele. Não, não, eu tinha resetado. Resetou. Aí eu digo, Diego, vendi o celular com o vídeo. Rapaz, não, pede pro cara. Eu digo, não, mas eu resetei. Eu digo, cara, chega a me desanimar porque essas coisas... Vontade era abandonar tudo. Aí teve uma outra entrevista com a hora mais recente que esse sujeito aqui... Diz ele que apertou, mas não tava o vídeo ali. E aí essa câmera que tá aqui, você que tá me vendo em casa, nós também ficamos sem o vídeo dessa câmera. Então ficamos só com o lateral e nós o lateral. Aí tá, beleza. A gente gravou a entrevista no final, eu levantei, daí tinha um celular, tinha uma hora e dez, gravando, o outro uma hora e cinco, e o outro desligado. Eu digo assim, ai, não acredito. Eu digo, não, pelo menos gravamos 40 minutos, eu não vou ver nada. Zero, zero, zero. E quando a gente começou a gravar aqui, também a gente teve um problema de áudio, né? Eu vou até verificar. Agora tu falou isso aí, eu vou até ver a dia. A gente teve um problema de áudio aqui, tá? Você que tá acompanhando de casa aqui, nosso amigo Tadeu Keller, hoje é um fenômeno, né? Mas no começo, assim, não sei, ele tava passando um momento difícil na vida dele, alguma coisa, ele não tava gravando a nossa voz. E aí tivemos que passar o vídeo, botar pra você com o áudio do iPhone. Então são coisas assim que você não sabe. O convidado que desmarca faltando meia hora pra entrevista, ou teve um dia que a gente veio também, mas aí o estúdio tava ocupado, porque tinha um jogo do Próspero. É, do Próspero, e acabou não sendo comunicado. Cara, tem perrengue pra cacete, tá? Então você tá vendo de casa que é legal, os meninos vão lá, gravam e tal. Não, não, cara, se a gente não gostasse disso aqui... Ah, já tava longe. Nós tínhamos legado. É. Por isso que quem começa as coisas, claro que não vamos ser... Não vamos ser generalizados nem nada disso. Não, não vamos ser hipócritas também, né? Não vem dizer que alguém faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. É igual as pessoas falam pra mim assim, ai, eu quero emagrecer por causa da saúde. Não, tu quer emagrecer porque tá olhando no espelho e tá achando gordo. Claro. Porque todo mundo, na realidade, assim, quer olhar pro espelho, assim, pelado, de coelho, e dizer assim, nossa, eu tô voando. Todo mundo quer isso. Então, as pessoas que dizem assim, ai, eu não comecei por dinheiro. Não. Tudo na tua vida, que tu fizer profissionalmente, que tu fizer... É visando ganhar algum lucro, pelo menos. Mas quem começa só... Não é o objetivo principal, muitas vezes. Não é o objetivo principal. Mas faz parte do processo. Exatamente. Mas quem começa só por isso não aguenta. É. Não aguenta. Se esse for o único objetivo, tá morto. Não consegue. É igual se formar, fazer uma profissão, eu quero ser médico, eu quero ganhar dinheiro. Talvez no decorrer do... Tu se apaixone pra inglês, mas se tu ficar naquela ideia que você merece só pagar dinheiro, vai atender mal as pessoas, vai ser um profissional de bosta, né? Eu acho que é isso, pelo menos. Mas eu entendo dessa forma. Não. Começou pelo dinheiro, fica assim. É. Aí, às vezes, a Carol, ela tem um imã, né? As pessoas atendem ela mal nos lugares ainda. Onde é que ela vai, ela chega, ai, tu não acredita. Eu digo, não acredito. Porque é só contigo que acontece. Mas geralmente é pessoas que escolheram estar ali por causa da remuneração. É. E é por isso que tu escuta um monte de gente reclamar. E não é por causa disso que a gente tá aqui, né? Não, não. De forma nenhuma. Se fosse por causa do dinheiro, a gente tira do bolso. É, entendeu? Então é isso. Então, por isso que a gente vem indo, vem dando certo, o pessoal passando feedback positivo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? Não, é de verdade, né? O negócio é de verdade. É, não tem bababá. Você tá acompanhando até agora aqui, eu sei que tu não se inscreveu no canal ainda, tá? Seu cachorro. Tô olhando a tua cara agora aqui, ó. Tu não se inscreveu no canal ainda, né? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, participa, deixa qualquer coisa. Te manifesta, bagualê. Não pode ficar sem fazer nada, né? Ajuda. Cara, eu tenho mais de... Eu não entendo uma coisa, cara, um ser humano. O que é? Eu, se tu vê os canais que eu sou inscrito, todo amigo meu que faz um canal eu me inscrevo. Tá louco na hora. E a gente tem no mínimo mais de 10 mil amigos. Conhecido assim. Imagina. E a gente era pra ter mais de 10 mil inscritos. Mas essa conta, eu chamo de conta burra, porque é igual quando o cara é candidato, né? Não, mas é diferente. Não, a mesma coisa. Porque escrever no canal é só fazer assim, ó. É verdade, verdade. Não vai mudar tua vida, tu não tem compromisso com ninguém, tu não tem compromisso com outro canal. Ah, não vamos escrever no teu porque tem compromisso. É verdade. Na política, eu vou dizer assim. É, mas o meu amigo lá também é candidato, pediu voto primeiro, beleza. Mas eu concordo contigo. Nesse caso... Não tem nada, não tem custo não ter nada. Tem uma... Uma postagem no Instagram que é muito famosa que diz que é... São coisas que não te custam nada. Incentivar um amigo, compartilhar quando ele monta um negócio, publicar nas tuas redes sociais. Comprar com esse amigo, investir nele, na verdade, né? Porque aí... E aí tem um amigão nosso em comum que... Que ele disse que... Ele trabalhava com um cara e tal e ele vendia pra esse cara. Ele vendeu bastante. E aí eu encontrei ele esses dias e aí diz ele, Bah, cara, mas eu não posso... Bah, porque o cara me ajudou um monte. Eu disse, tá, mas tu não ajudou o cara? É. Tu não vendeu pro cara? Então... Mas era o quê? Pra ele montar um negócio pra ele? É, pra ele sair montando... Não. O cara tem que te entender, cara. Tem que investir em ti agora. É. Então quem é amigo... Se for pra crescimento... Se o cara é... Não, se o cara é amigo de verdade, o cara sair não custa nada, cara. Não custa nada. É. Principalmente se tratando de redes sociais, que é zero minuto. Tu pegou daqui, postou ali, colou, seguiu, curtiu, já era. Comenta e tal. E o pessoal não faz. O pessoal é ruim pra isso aí. É, às vezes um pouquinho de falta de interesse. Ó, você que não sabia cagar, e a Bila ensinou você cagar aqui, no programa, tá. É, tu não se inscreveu aí? É. Nem compartilhou com ninguém. Aí fica o pessoal, a merda dói pra sair, sai dessa grossura assim, ó. Chegando a baixar a pressão, o cara fica até falido. É? Tem um jeitinho, levanta o pezinho, bota um óleo de coco junto do café, uma colherinha de sopa só. Uma prata coloidal. É. Porra, tá de sacanagem. É verdade. Tá todo dia cagando, olhando pro vaso, entendeu? Mas daí não é capaz de deixar o like no vídeo, nem se inscrever no canal. Não, não pode comer um x-salada. É. Que no outro dia, esculhamba com tudo ali. Quer manter sempre o mesmo padrão de merda, não consegue. Tem que jogar até que boa. Não, eu tá só bananinha, aquela que a Bila falou. Mas é incrível. Rapaz, eu vou dizer pra ti, ô Diego, eu chego me emocionar quando eu levanto. Só bananinha. Ai, que bacana. A Bila mudou a minha vida. Não, a Bila foi uma das entrevistas que mais o pessoal interagiu. Você é um homem que tava tomando leite de soja e tava com algumas atitudes complicadas, tava assim, né? Então, homem não pode, que aflora um hormônio feminino. E você que quer ser menina, não vai também tomar agora cinco litros de leite de soja. Calma. Segura o coração. Segura o coração, não é assim. Não vai na emoção. É. Chica, eu das entrevistas todas. Pô, a gente tem mais de 40, se eu não tô me enganado aqui. Quais as que mais te marcaram, assim? Cara, o que mais me marcaram, a do Zefiro... A do Zefiro, pra mim, assim, cara, não pela pessoa do Zefiro, cara, eu não imaginava que ele era um cara... Assim, eu vou mais longe. O Zefiro foi o convidado mais simples que a gente entrevistou aqui. O mais simples de todos. Ele respondeu rapidinho, anotou, eu fui conversar com o Zefiro, eu e tu fomos, né? Nós fomos, né? Na hora, ele já anotou na agenda dele o dia, falou assim, gente, tá o dia. Ele chegou antes de nós aqui, ele sentou nessa cadeira aí, ele deu uma aula e ainda perguntou se podia levar a caneca que era dele embora. É. Então, o Zefiro... E outra coisa, depois nós fomos levar... Revelamos as fotos aqui e levamos o Zefiro. E... Quando a gente chegou lá com as fotos, ele ainda falou assim, ó, era onze e pouca da manhã, ele assim, ó... Na casa dele. Na casa dele. Gente, se vocês quiserem entrar pra almoçar comigo, eu boto mais água no feijão. Eu falei, não, não, Zefiro, Deus, o livro é louco. O Diego falou, não, eu dei aqui dele. Louco pra sentar, mas tu é louco. Pô, chegou no carro, você é burro também, né? Quem que não falasse que você queria almoçar? Não queria nem comer, só queria ficar perto do homem, né? Então, a entrevista do Zefiro, pra mim, foi muito boa. Foi, foi, foi. Foi muito... Campeão, campeão. Boa da Vivi, eu gostei demais, né, cara? Boa também. A da Vivi foi... Hoje é a mais vista, eu acho, do canal, a entrevista da Vivi. Foi uma entrevista que... Um bandasso que faltou tempo. Lembra? Tanto é que nós vamos fazer uma outra, que daí vai ser o seguinte, a Vivi só vai voltar aqui, um combinado que nós temos. Primeiro nós vamos trazer o Telmo, sozinho o Telmo, e depois nós vamos trazer o casal. Aí nós vamos falar de relacionamento. Aí vai ser pica. Aí vai ser pancada. Aí vai ser pancada. Porque ali tem, meu amigo, ali tem... Ah, ali tem história. Ali tem munição, pra falar assim. É, entendeu? Então nós vamos trazer o Telmo primeiro, pra bater um papo com ele, porque é um cara fora de série, um fenômeno, e depois nós vamos trazer os dois juntos. É, o Zagueiro do Criciúma, né? Ah, é. Boleiro também, né? É, o Telmo é... Até hoje ele é o goleador lá da ABBA, né? Ele pede música no culto direto, que daí faz três gols, né? Ah, é? É. Então a do Zé Filho e a da Vivi, pra mim, foram... Cara, uma pessoa assim que eu me apaixonei por ela, foi a Paula Fernanda, cara. Ah, eu só também. Cara, que mulher, velho. Ela sabe do que ela tá falando, ela fala bem, ela é uma vendedora de carteirinha, melhor do que eu ela vendendo. Ela é fenomenal, cara. É uma pessoa assim que eu não... Porque às vezes tu vê nas redes sociais, né? E aí eu conheci ela aqui, ela é um ser humano, assim, fora de série. É, o meu top 3 fica com o seu Zé Filho em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu venho com o Leandro Borges, que era um cara que eu queria entrevistar há um tempão, que é um cara que eu tenho, com apreço, um relacionamento legal com ele. E em terceiro lugar, eu vou botar o Tesman, cara. Aprendi muito naquela entrevista com o Tesman. Sensacional. Esse negócio do metaverse que tá tendo aí, ele falou que eu lembro que eu lembro. Cara, meu Deus, batata, esse danado aí. Não, mas o Ramon é... Ele falou aqui, deu 30 dias, a gente, o mundo inteiro explodiu e tal, tal. O cara, aprendi muito com a entrevista. Não, o Ramon... Até eu tenho que assistir de novo. Porque não tem quando o cara vai em uma palestra motivacional, o cara sai lá no teso, e depois passa e o cara vai esquecendo. Então, você que acompanhou, assiste de novo, se não viu, vai lá no tal podcast, nos vídeos e assiste. Ramon Tesma, o nome do homem. Vai ver se não vai aprender muito. O cara do Aprenda Piano. O cara do Aprenda Piano. A história dele é um fenômeno. É. É um cara sensacional. Então, assim, o Lessa teve aqui. Porra, também tá louco. No sábado, o Lessa veio, a entrevista dele foi ao ar na quarta, no sábado tinha jogo do Issaara. Eu cheguei no Issaara, um cara falou pra mim assim, cara, a minha mãe tava assistindo o programa de vocês quando eu cheguei em casa de Guedes. Diz ela assim, ó, eu nunca tinha visto o Adelor Lessa, só escutava a voz, porque o pessoal tá acostumado com o Lessa na rádio. Então, são muitas experiências que o Taon traz. Pra muita gente. Pra muita gente. Pra nós e pra todo mundo que acompanha, né? Muita gente. Aquele vídeo do Leandro, aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu. Bom, bom. Gente do Paraná, dos outros lugares, compartilhando o vídeo, né? É, e tanto no Instagram dele, no TikTok dele, esse Rios... Deu mais de 3 milhões, acho que foi, né? Muito. Esse Rios que... Então, você que é patrocinador do programa e a sua Loguinho tá lá, se benze. E você que não é... Chama. 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 3 milhões de gente vendo a sua marca aí, né? É, é isso aí. Chicão, acho que pra hoje era isso mesmo, né? Jogo rápido, né? É isso aí. É aquele de frente com o Chicão, pra gente poder bater um papo rapidinho, passar pro pessoal de casa o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, né? Não é igual dos nossos outros amigos que vieram fazer um... pra poder explicar alguma situação. Nós não... Não, mas eu queria falar um pouquinho disso aí, desse assunto. Eu queria. Eu queria falar do nazismo. Antes de finalizar. Não, melhor não, né? Pessoal, obrigado pra vocês. Hoje foi eu, o Chicão mesmo, de cara a cara. Espero que vocês tenham gostado. Já estão por dentro do que vai acontecer aqui nos próximos passos do Taon Podcast. Um pouquinho do que aconteceu comigo no final do ano, começo do ano, Chicão também, aquela coisa toda. Como é que tá a nossa vida, como é que tá o nosso negócio, pra você também ficar sintonizado conosco, beleza? Se você quer seguir o Chicão também no Instagram, tá lá? Arroba, o Chicão 1. Tá errado ou tá certo? Isso aí. E o meu é o Diego na rede. É tudo com o O na frente. O Diego Nared. É, Nared, Nared, Nared. Essa do Nared... Então, com esse título de sábado aí, meu filho tem 11 meses e já viu ganhar três títulos, né? Mampituba, Plantar e Zona Sul. Como é que tá ali? Tu acha a média ali? Tá bom, né? É, o empresário sou eu, né? Quem negocia a questão de bicha é tudo comigo, beleza? Rapaziada, quarta-feira estamos de volta entrevistado fenomenal. Só isso que eu tenho mais pra você. Você não vai se arrepender nunca de estar entrando e hoje que não tem transmissão. Hã? Tu vai fazer o que de janta pra Maria? Hoje... Eu sei que tu vai se surpreender. Não, 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 não. Eu não posso fazer janta, porque tu sabe, a tua quarta-feira é a tua quarta da família em casa com a mulher, a filha, aquela coisa. Ah, tu tem o meu futebolzinho. É, tá certo. Que eu volto 8 horas da noite. Tem jetinho? Hoje tem carninha? Sempre tem carninha, sempre carninha do Giasse. Beleza? Sabe que quarta-feira, quarta-feira dá carne nos Giasse supermercados e você que é amigo Giasse sem descontos exclusivos. Como o Chicão já adiantou no começo da entrevista, se chegar lá e não encontrar o tal do bife ancho, o bife ancho, que é aquele que ele faz, especial, gostoso. Escuta, outro detalhe muito importante, tá? O bife ancho que eu fiz do vídeo, aquele lá, que o pessoal acha que é 300 reais ou uma carne aquela lá, eu paguei 50 e poucos reais. Então é... Dois bifeis gigantes. Não, não, não. É comida pra 3, 4 pessoas com acompanhamento. É isso aí. Entendeu? O Prime Rib que eu faço também é 50 reais. Então é um... O pessoal que diz Ah, tá um absurdo. Não, cara. 50 pindas pra tu comer um churrascão top. É muito mais barato do que comer fora de casa. Louco. Não, não. E comer fora de casa tu arrisca comer coisa ruim, né? É, tem isso também. Tu faz no teu ponto. Eu comprei o sal de parrilha com pimenta do reino no Giasse também. Tô ligado. Dois corredores pra cada carne. Eu já sei tudo. Ah, vai. É. E uma... E uma pimentinha que a Carol gosta, geléia de pimenta. Tudo no mesmo corredor. Geléia de pimenta do Giasse e eu compro no Giasse. Não é do Giasse. Eu compro no Giasse. Tem duas em casa. Uma lacrada e a outra tá má da metade porque não pode faltar em casa geléia de pimenta no meu churrasco com a minha carninha de porco no Giasse supermercado. Saudade também, inclusive. É, pois é. Saudade. Temos que marcar, eu vou estar lá em casa. Mas já passou, né? Já venceu. Já passou. E aí, nesse dia, nós vamos fazer um... Vídeo top. Um conteúdo, né? Lá em casa. Vou fazer um vídeo pico porque a Carol vai estar lá também, vai ajudar. O marketing tá lá, né? Então não pode demorar muito. Tem que ser meio já, então. Tem que ser já. Meio já pra já. Isso, amanhã. Caponatinha. Caponata. Caponata. Fechou. Tudo com legumes do Giasse supermercado. Fechou, rapaziada? Quarta-feira a gente tá de volta com um convidado novo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.